Isso aqui é importante para mostrar para vocês, a Constituição da Libra, da Liga. A começar pelo nome desse documento, por exemplo, está criada a Liga. Está criada a Liga. Está criada a Liga, sim, sim. Sabe, hoje é um passo muito importante para o futebol brasileiro, não é? Como eu sempre disse, as reuniões são importantes para definirmos os nossos objetivos. E hoje, finalmente, foi criada a nossa Liga, que é o futuro do futebol. Na verdade, tivemos vários clubes aqui, alguns assinaram, outros assinarão até dia 12, semana que vem. Mas eu estou muito feliz, muito feliz e muito animada com a união de todos nós, para que o futebol, só assim, não é? Poderíamos reconstruir o futebol brasileiro. O presidente Mário Celso Petralha saiu dizendo que ainda há pontos a serem discutidos, que ainda não pôde discutir o estatuto. Então, ainda disse que não assinou. Há algum risco, da sua parte, vou até abrir a pergunta, para a próxima reunião, na próxima solenidade da CBF? Há algum risco que a senhora entende que não vai haver a formação da Liga, a formalização da Liga? Não, a formalização da Liga, a constituição da Liga foi realizada hoje. Não, não há nenhum risco, não há como se olhar para trás, só para frente. Alguns clubes não se sentiram preparados ainda, não é, para assinar, mas eu acredito que na semana que vem o restante dos clubes vão aderir a esse documento tão importante para o futebol brasileiro. Quais são os pontos, então, a serem discutidos ainda? Olha, várias, todas as discussões vão ser feitas em sede da Liga, entendeu? Isso não vai influenciar na sua constituição, porque ela já foi constituída, entende? Então, os pontos que os presidentes, alguns presidentes poucos, entenderem relevantes, serem discutidos, serão discutidos dentro da Liga já formada. A senhora está segurando a constituição da Liga. Quais clubes especificamente já assinaram hoje? Então, foram oito clubes, foram um, eu até anotei aqui, foi Palmeiras, eu tive o privilégio de ser a primeira a assinar, foi Palmeiras, São Paulo, Corinthians, Cruzeiro, Santos, Flamengo, Ponte Preta e Bragantino. Mas eu não tenho dúvida que semana que vem, no dia 12, o restante dos clubes estarão todos nós juntos na CBF, assinando também esse documento tão importante. Presidente, na prática, para os clubes, quais as mudanças que a criação dessa Liga, quais mudanças elas podem trazer em relação ao que nós temos hoje no futebol brasileiro? Olha, mais independência para os clubes, é uma forma dos clubes poderem captar mais investimentos que a gente hoje. O que os clubes de futebol precisam no futebol brasileiro é investimento. Todos nós precisamos, uns mais, uns menos, entende? Então, eu acho que nós poderemos organizar melhor o campeonato, visando o melhor para cada clube. Então, o principal é a organização, ser feita por nós, pelos clubes, e a captação de investimentos.